E rapaziada, beleza? Meu nome é Lucas, proprietário dessa Montana Ano 2006, modelo Conquest A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E aí rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Vídeo novo na área E hoje estamos aqui com a Montana Na fixa de 18 O bagulho está monstro, meu filho Já se inscreve aí Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade futura Se você é novo no canal Já se inscreve também para ajudar Ao crescimento do canal, beleza? Tamo junto, vamos trocar ideia com o Doni Ver mais ou menos a história dele E aí o que foi feito nessa Montana E quem tem Montana chora Ainda bem que eu não tenho Montana, filho Falou! E rapaziada, beleza? Meu nome é Lucas, proprietário dessa Montana Ano 2006, modelo Conquest O Starks vai apresentar um pouco para vocês Não! E aí galera, beleza? Tamo aqui com o Lucas hoje Vamos gravar esse projetinho dele Montaninha 18, né? 18 Fixa A hora do 18 Ó, fixudo, hein? Porra! Tá andando baixa a bichona, hein? Que da hora, mano Mano Vamos começar com esse perfilzinho aqui Que perfil que você está usando aqui na Montana? É o 6535, 18 E a roda é tala 7 Tala 7? Tala 7 Qual que é o pneu que você está usando? O 6535 Nankang Nankang? É, Nankang Nossa, mano O bagulho é pequeno, hein? Nossa, aí eu achando que era delinte, mano Não, é Nankang Caramba Ai, por isso... Caralho, velho Olha A borda tem umas pegadinhas aí Não tem o que fazer, né, mano? Mano, tem um... Um dedo Quase dois, ó Quase dois, galera De borda aqui Mano, é muito fino esse pneu Eu já ouvi falar já Ele é o mais fino que tem, né? Eu acho que sim, cara Eu acho que sim Paz 18 Eu acho que sim Eu acho que cabe uma moeda ali, hein? Aí, galera Vamos ver se... Essa moedinha fica aqui Olha a finura Do pneuzinho dele Olha a dezoito O bicho é louco, hein, mano Corajoso É pra andar abaixo Sem pedor de cabeça Com paralama Com... Com caixa de roda Tem que ser assim, né, não? Pode ser um real pra mim Valeu Cadê os cinco reais que eu dei pra você, Daniel? Mostra pro pessoal aí, ó Cincão O que você vai fazer com esses cinco reais? Comprar alimento E a traseirinha aqui tá como? Daquele jeito Mano, foi feito ponta de eixo aqui? Alguma coisa, Lucas? Foi, foi feito ponta de eixo Porque... Nossa, era muito ruim pra andar sem a ponta de eixo Ficava seco e não dava pra baixar muito Depois que foi montado a ponta de eixo Ficou bem mais macio pra andar E conforto 100% Muda, né? Nossa, que louco Que top, mano Foi pra baixar mais depois que fizer as caixas Ah, então ali tá no limite Tá Tá, tá bem no limite E a gente, no dia de mexer, a gente até ia ir olhando Tipo, dá uma subida assim Até ver onde que parava de pegar, tá ligado? E foi baixando Se baixar mais que isso aí, já começa a pegar Porque as caixas tá tudo original Hum, entendeu? Será que tem aquele esqueminha pra cortar a primeira lata aqui? Ou não tem jeito? Então, vamos ver Se Deus quiser, mais pra frente Juntar um dinheirinho e tentar fazer tudo já daí Fazer as dianteiras e as traseiras Porque por enquanto é tudo original as caixas Hum, pode crer As dianteiras são só rebatidas E a traseira não é feito nada Tudo original Entendeu Então jogou uma pontinha de eixo aqui na traseira Só ponta de eixo na traseira E rebati os paralamas, né? Os dianteiras e os traseiros Pode crer Aí o apliquezinho não tem dor de cabeça O aplique é o que salva, né? Sério? Se não tiver aplique, daí ia dar pra ver a lata Tudo rebatido aí O aplique deixa Salva a vida Ah, deve ter uns 4, 5 elo, mano Uns 4, 5 elo na traseira Nossa, ponta de eixo ajuda demais, né? Cê é louco A traseira antes, então, era sequinha Agora, ponta de eixo Seco e mais alto Não dava pra baixar tanto Hum Não dava pra baixar Dava, dava Mas daí, tipo, o carro ficava muito ruim pra andar Ficar quicando muito a traseira Agora ficou Gerou o problema Ficou macio Ficou macio Que top A frente aqui Teve que fazer algum trampo também Pra que baguitar Bem baixinha, mano A frente é original Tipo, né? Preparado, suspensão, tudo Mas não tem nada cortado Cê não levantou mecânica, nada? Não, tudo original Motor, câmbio, tudo original Caramba, mano E não pega não? No chão? Andando no... No seu dia a dia? Pior que não, porque Eu não sei se o pessoal que tem Chevrolet Concorda comigo Mas o motor é bem alto, cara É bem alto Dá porque é mais Mas, tipo, ele já é alto Entendeu? Não é igual... Tem alguns carros que já é bem... Quase encostando no chão, né? Pode crer Ela é bem... É bem mais alta o motor Caramba, mano Essa altura? Não sei se dá pra ver na câmera A altura certinha Então, levantar o motor e o câmbio Vai ajudar depois A parte, tipo, de emoção ética Essas coisas, entendeu? A parte da tulipa ali Que de vez em quando ela estrala Mas não tive problema não Grandes problemas não tive não Pode crer Não, eu trabalho todo dia Faço faculdade, tudo Não tenho muito tempo Mas é mais sexta, sábado e domingo mesmo Porque eu rodo com ela É mais pra tirar um lazer Mas é meu carro Eu só tenho ela e a motinha E quando precisa pra algum canto Se eu se virar, vai com ela Mas é que durante a semana Não tem muito tempo pra andar mesmo É, um carro pra dia a dia N18 com esse perfilzinho aí Não é pra qualquer um mesmo não, hein? Ó Sente o drama, galera, do take Coisa linda Lindo o carro Tá zeradinho de lá Mano, eu tô vendo aqui Mas esse para-choque aqui Não é dela não, mano É da mais nova Você mexeu ou veio nela? Esse para-choque na verdade Ele é da... Da Sport Para-choque A gradinha, a cromada ali Ele é da Sport Foi trocado Eu, no meu modo de ver Eu acho mais legal, entendeu? O da Sport Do que o do original dela Que é o da Conquest E os farolzinhos Mascara negra também Que foi trocado Ah, então você trocou Para-choque A gradinha E a máscara negra? Mascara negra Mas você fez ou comprou? Foi comprado O farol comprado Mascara negra Pode crer Da hora, mano Parabéns aí, viu? Valeu Ficou da hora mesmo Curti a frentinha Faz quanto tempo que você tá com ela? Que você comentou? Vai fazer quatro anos Que tá comigo ela Quatro anos? Comigo é Nossa Já tem várias histórias pra contar aí É Ela, na verdade Já era de um brother meu Eu já conhecia o carro Ele ficou também uns quatro anos com o carro Daí Daí deu certo dele vender pra mim Pode crer Então você tava só Só namorando ela De longe Eu já achava top o carro Mas na verdade Tipo, nunca imaginei Que ia dar certo De ele vender pra mim Tá ligado? Que da hora Daí fui montando o carro devagar de novo E tá aí Hoje em dia Linda Então você já Já pegou meio baixo? É, ela já era Já era baixa Era um pouco Era um pouco mais alta, né? Era do Rafael O Rafael não tinha coragem De andar muito baixo Caralho O maluco é brabo Eu tive que montar Porque ele não ia vender pra mim Ele não sabia Ele tinha desmontado o carro Tava com a roda 15 Tinha tirado o multimídia Volante As coisas Daí eu fui montando tudo de novo Entendeu? Montei roda Aí montei a ponta de eixo traseiro Pode crer Aqui dentro você colocou alguma coisa? Ah, tem um doisdinho ali Tem o doisdinho O volante O volantinho Daí o painel Foi pintado da cor Pra combinar aqui com Com o volante Ela ficou Hum, legal Que da hora, mano Doisdinho Eu posso abrir aqui? Pode Isso e isso aí Legal Ele era de outra cor Era escuro, né? É Nossa, ficou da hora, hein, velho Combinou mesmo Aqui é um doisdinho É um doisdinho Da painel Nossa, mano Acho que de Falar pra você Acho que de Dez carros Que eu filmei Oito tinha, mano Ah, é da hora Os caras estão usando bastante Ainda bem mais qualidade no som Na minha opinião Foi um dos melhores aparelhos que eu já tive Foi isso aí É mesmo? É Eu tenho medo de De tirar o meu lá Tem um modelo que o pessoal não gosta Diz que tem pouca regulagem Mas desse modelo Eu não tenho que reclamar, não Pode crer Que da hora Os banquinhos Tá tudo originalzinha, né? É, tudo original Tem um Um neonzinho aqui Um azulzinho Da hora E tá cheiroso, hein? Olha Da hora O painel aqui Você não mudou nada, né? Não, original Você comentou que tinha trocado a cor Eu achei que era ali Não, era no meio No painel central Da hora, show de bola Aí, ó Galera Vim desse lado aqui pra mostrar Como que ficou Bonitinho O volantinho Com o painel Da hora Show Os banquinhos Oh, tem um negocinho escondido ali, hein? Tem um somzinho aí? Ah, tem um Tá escondendo ouro? Dá pra tomar umas multas aí Ô, louco, sério Dá pra fazer umas festinhas? Não Ah, dá pra Dá pra brincar um pouco Ó, cacete, velho Na verdade Tipo Esse modulinho que tá aqui Caboquei um ano Cadê? Esse? É, eu tava usando ele pra tocar a voz Daí eu tô com mal contato Vou consertar Coloquei esse aqui pra Pra poder não ficar sem nada Aí tem o crossover E uma 6K5 Pra tocar os dois alto-falantes Ó, o multímetro Controlo em longa distância E a bateria do caminhão Pra poder empurrar Ah, a bateria tá aqui embaixo Tá aí Na hora O somzinho pelo jeito é forte Vamos dar uma Vamos dar uma Olhada lá atrás Ó o ferrinho Pega um pouco Nossa Tudo comido, velho Onde pega isso aqui? Lombada? Ah, na verdade O lugar que vai entrar Pega, né Porque o para-shop dela É bem embaixo Pode crer Quem tem montana Tá ligado Pega Nossa Olha Citação Da hora Pra chocar um Tudo comido, galera Vixe, é louco Olha aqui É louco Da hora Vamos ver o somzinho O que que você tem aqui, mano? Vou chamar Tem dois alto-falantes 15 Hard Power 2.550 RMS cada um Da hora Aí tem os dois Jarrão E os dois Tweet Isso daí faz um Toca bem Dá pra fazer uma festinha Dá pra fazer uma festinha legal Uau Da hora Dá pra incomodar o Dá pra incomodar o vizinho Um pouquinho incomoda Da hora Legal O que eu acho bem legal Na montana É esse Esse raquinho que ela tem aqui Que é um detalhe E era E era Preto? Ou você pintou? Ou já veio assim? Não, esse aqui O original dela é tudo preto Aqui é preto Eu acho que se não me engano Não sei se aqui também É preto Aqui ó Esses detalhinhos É tudo preto E você fez? É, daí foi pintado Tudo na cor do carro Pra ficar mais Uma diferenciada, né? Ficou bonito, mano Parabéns pelo seu projeto aí Carrinho Show de bola Montaninha de 18 E mais ou menos isso aí E mais ou menos isso aí, galera Pra agradecer a você aí Por estar disponibilizando seu carro Ô, valeu, mano Tamo junto Valeu, eu que agradeço aí Top aí Por contar sua história E mostrar a nave E mais ou menos isso aí Tem algum salve pra alguém, mano? Quer chamar só? Ó, tá falando com a toda rapaziada, né? Que sempre tá junto com nós no rolê Rapaziada da garagem Que sempre cola com nós O Lava Rápido Samuca lá Que fortaleceu na lavagem Pra nós hoje ali Da hora, mano E a mina Que tá no rolê lá Por favor, chama a polícia Fugindo Com mesa, valeu, rapaziada Da hora, que é isso Tamo junto, mano E mais ou menos isso aí, galera Videão pra vocês novo aí Da montaninha Do Lucas Show de bola Montaninha de 18 Daquele jeito Já se inscreve aí Ativa o sininho Pra ajudar o canal a crescer Deixa aí nos comentários aí O que vocês acharam dessa nave Vou deixar na descrição aqui O Insta dele E do canal Pra vocês acompanhar aí Se quiser acompanhar Os stories dele Vê umas fotinhas Da hora Tamo junto É mais ou menos isso aí Stark's Films Sempre eternizando momentos Tchau 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 Tchau